Olá, pessoal. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de sistemas polifásicos. Estamos elaborando o nosso material didático. Isso não é uma aula, então aqui nós não nos preocupamos em fazer a explicação didática. No vídeo anterior, nós estávamos fazendo o modo linear, então nós tínhamos feito o micro-stepping linear, um para um, full-step, aqui é o half-step, e aqui é o 1 quarto de passo. Só que aqui, vamos completar, porque aqui é binário. Vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender. O binário é aquele que dispensa o PWM. Agora aqui é o ternário. Vamos! Vamos lá. O ternário seria o PWM mais simples. Agora aqui é o quinário. Vamos lá. Ok. Agora aqui tem esses outros aqui. Agora esse daqui seria o quarto. Então agora aqui é o quaternário. Agora aqui é o epitário. Então seria o quinto aqui. Ok. 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 Agora aqui já seria a próxima postilha. Agora vamos separar isso aqui em dois arquivos. Mas por enquanto vamos seguir aqui. Então aqui é o binário. Ok. 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 Agora aqui é o ternário. Ok. 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 Agora aqui. Ok. também é o ternário. Também é o ternário. Agora aqui é o quinário. Ok. 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 Agora podemos acrescentar aqui. Agora podemos acrescentar aqui as legendas. Então esse daqui é o binário. aqui também é o binário. aqui é o binário. Agora aqui é o binário. ternário. aqui também é o binário. aqui também é o binário. aqui é o binário. Agora aqui é o binário. aqui é o binário. Ainda bem que a gente pode trabalhar aqui com as miniaturas dos slides, se não fosse isso seria bem mais difícil. Quinário, eu não tinha o... Ué, eu coloquei no lugar errado aqui. Ah, eu coloquei no lugar errado ali. Agora aqui é quaternário. Agora aqui é o epitário. 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 Agora aqui, vamos colocar aqui a especificação aqui de linear. Devia ter feito isso antes. Vamos lá. Linear. Opa. Aqui no lugar errado. Aqui dá para ver que ele está colocando o outro. A outra... A outra barra aqui, né? Deixa eu ver aqui no... Isso aqui pode dar problema, viu? Desceu aqui, gente. Estou dando o CTRL Z aqui. Vocês estão vendo que a barrinha ali, o tracinho, ele muda de altura ali? Isso daí é o que fazia o MATLAB não funcionar. Parece uma enorme bobagem isso aqui. Mas uma coisa dessas aqui, quase invisível, faz o MATLAB não funcionar. Deixa eu ver se assim... E ele vai. Tem que ficar muito esperto aqui. Ah, agora sim. Agora que ele não está... Não está mudando aqui. É uma coisa inacreditável. Por que que tem essas doideiras aqui? Essas fontes. Olha aqui. Por que que ficou desse jeito aqui? Apesar de que aqui ele vai interpretar como texto, né? Como um comentário. Então, isso aqui, na hora de rodar, ele acaba anulando. E aqui embaixo, na parte negativa, nesses números negativos aqui, que ele não... Que ele não pode colocar... Fazer esse erro aí. Vocês lembram que alguns vídeos atrás a gente perdeu um tempão? Perdeu mais de uma hora para descobrir o que estava acontecendo aí. Agora nós já estamos espertos. Vacinados contra isso. São os dois caracteres malditos. Um é esse traço aí. O outro é o apóstrofo. Que também dava problema. Ah, mas agora aqui... É o senoidal. Eu vou já fazer aqui o paste aqui. Vamos tomar cuidado aqui para ele não mudar. Senoidal. Vamos ver se ele não mudou a fonte aqui. É, não mudou. Não mudou. Ok. Agora temos que adicionar o quaternário e o epitário aqui para o senoidal. Mas parece que ainda tinha mais alguma coisa para a gente ver aqui. Aqui, olha. Os modos apresentados. Aqui, o primeiro é o um binário. Olha só. Será que é assim? Acho que é assim ele vai. Então, dois aqui é ternário. Vocês percebem que está tudo aqui para atrapalhar aqui. Um quarto quinário. Agora aqui eu tenho o um meio quaternário. E o um quarto epitário. Ok. Esse daqui é não usado. Ok. Então, eu vou pegar esses dois slides aqui. Eu vou colocar aqui que é onde eu começaria a segunda parte. A parte do senoidal é aqui. Eu já vou colar aqui. Depois aí eu faço a separação dos arquivos. Agora, vamos pegar aqui o um meio e um quarto quaternário e o epitário. Vamos copiar. Porque a mudança é pequena. Então, são doze slides. Então, vamos primeiramente colocar aqui o senoidal. Aliás, eu posso já fazer aqui o ctrl-h. Acho que é ctrl-u. Linear. Vamos trocar para senoidal. Substituir. Ok. Ok. Aqui, isso aqui não vai mudar nada Aqui já está feito 3 Agora é aqui que vai mudar A tabela aqui Isso aqui também vai mudar O PWM ali vai mudar Vamos pegar aqui essa parte aqui do passo 1, 2 e 3 3, 2 Se eu usasse aqui uma variável dinâmica, poderia fazer uma estrutura aqui Só que eu não sei como é que faz para gerar aqui uma matriz dinâmica Que é quando o tamanho da matriz é definido na execução do programa Não sei como é que faz isso Aliás, eu nunca usei isso em linguagem nenhuma Mas está aqui Acho que agora aqui o que tinha para ser feito já foi feito aqui Deixa eu só ver uma coisa aqui Ok Vamos lá, CTRL T Vamos agora mandar para o MATLAB Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos andar para cá Vamos lá, 50% Ok Ok Mas agora temos que acertar aqui Este Opa Travou aqui Está dando uma demorada aqui Porque agora aqui o PWM é tudo Quebrado Quebrado aqui Vamos aqui para Chamar aqui a calculadora Vamos ver aqui Padrão 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 Científica Aqui eu tenho que tomar um cuidado aqui Porque Ele está aqui em graus Degree Então O 1 Seria 90 graus Aqui Se eu cortar 90 Aqui Fizer o seno Vai dar 1 Ok Agora divido por 3 Então tem que dar 30 Vamos limpar aqui Então 30 Seno de 30 0,5 Ou 50% Ou 50% Agora 60 8 6 6 Então 8 7 Aqui Aqui também vamos Atualizar Agora Agora esse bloco Vamos colocar aqui Cadê o Sai E entra E entra Isso aqui Ok 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 É realmente Aqui sim A cianóide está ficando boa Porque antes Aqui já estava ficando achatada Aqui Não estava ficando boa Mas agora sim Agora sim Agora aqui é o Epitário Então Aqui o que a gente vai fazer Vamos primeiro Copiar Isso aqui Ok Ok Vamos lá. Ok. Agora vamos para a calculadora aqui. Então eu tenho 90. Vamos de novo 90. Divido por 6. 15 graus. 25,9. Ou é ele arredondou ali. Vamos ver aqui agora. 15 vezes 3,45. Seno disso. 70,7. Agora. Vamos ver aqui o 60 aqui. 87. Então aqui seria 86,6. Vamos colocar aqui também. Vamos ver aqui. Agora. Vou pegar aqui 90. Dividido por 6. 16,15 vezes 5. 75. 96,6. Ok. Acho que é mais fácil pegar por aqui. Vai até a letra G. Ou melhor, eu vou pegar aqui. 96,6. E, F, G. 6,5,4. Ok. Ok. Vamos agora copiar aqui a figura. E vamos colar aqui. Ok. Agora vamos pegar aqui o cabeçalho. Ah, mas temos que mudar aqui. Ah, mas temos que mudar aqui a numeração. Tem alguma coisa estranha aqui. aqui. Agora o quaternário. Aqui é 4. Estava passando esse detalhe aqui. 5. Aqui é 5. Agora aqui já pode mandar plotar. Quando a gente é organizado, sistemático, metódico, tudo fica mais simples. Vamos lá. Vamos lá. Está formando uma senoide bem ajeitada. Olha. Só que agora eu quero também mexer aqui nesses... Nessas tabelas aqui. Porque eu quero colocar também aqui os ângulos. Como eu tinha feito lá no... Na... Na parte anterior. Mas cadê a pasta? Cadê a pasta? Eu não tenho aqui a pasta. Perdi aqui. E aí vamos ter que localizar aqui a pasta agora aqui. São essas coisas que fazem a gente perder tempo. Ficar localizando aqui as pastas onde os arquivos estão localizados, gravados. E aí vamos... Aqui se é anuidado. Então aqui vamos... Vamos fazer a substituição gradual aqui. Vamos fazer a substituição gradual aqui. A nossa câmera aqui está bem na frente. A nossa câmera aqui está bem na frente. Qual é a fonte aqui? Dezoito. Qual é a fonte aqui? Qual é a fonte aqui? Será que está do mesmo tamanho aqui? Ele nunca fica exatamente do mesmo tamanho aqui. Como a gente quer. É... Não tem jeito... Ele não vai aqui. Então vamos fazer um pouco menor mesmo Então pronto Bom, então podemos tentar reduzir mais ainda Para caber aqui, já que não vai ficar igual Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pronto Só que aqui vai ser 50% Agora vamos para a contrapartida Para o senoidal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Agora aqui também 50% Apesar de que Agora meio que me ocorreu aqui Para o Linear Não faz sentido falar nisso daqui Vamos dar o ctrl z aqui Só para o senoidal faz sentido falar nisso Ué Perdi ali Que eu tinha feito Eu jurava que eu tinha copiado ali o negócio ali Realmente é irritante isso daqui Mas tudo bem Ainda bem que ele já tinha aqui No buffer No buffer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E agora foi só 7 8 O quinario também tem lá no outro arquivo Vamos tentar resgatar Aqui então é 18 1, 2, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 9, 10 agora o quaternário vamos pegar desse daqui a gente retira aqui a última linha escolher linhas são as terças aqui então aqui é 30 graus 60 graus aqui é 86,6 está me esquecendo que dificuldade que apertar aqui o botão certo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e agora o epitário vamos ver se eu tenho algo mais amplo aqui eu acho que não vai valer a pena ir por ali vamos por aqui mesmo inserir coluna então esses valores aqui deixa assim eu simplesmente pego daqui onde é que está o teta aqui vamos ver aqui agora que os cálculos eu já havia feito eles estão aqui e 83 tinha feito algum cálculo errado ali mas tudo bem não é 86 ok agora aqui vamos pegar aqui o símbolo do grau aqui então aqui é 15 graus 45 graus 75 graus pronto aí está tem coisa errada aqui assim eu tinha colocado do lado linear aqui vamos lá vamos ter que refazer essas contas aqui que nós já tínhamos feito vamos lá 15 graus seno 25,9% 30 graus 30 graus seno 0,5 por que será isso? se eu já tinha feito esses cálculos por que será que eles desapareceram aqui 45 graus 45 graus seno 70,7% 60 graus seno 86,7% agora 75 graus agora seno 96,6% é o que eu estava achando mesmo 96,6% 60 graus agora eu pego essa tabela e coloco pra cá ok então agora então agora que a gente já pode particionar isso daqui então a gente vai ficar aqui com uma parte aqui que é o linear outra parte que é o senoidal linear então vamos salvar aqui salvar como vamos limpar aqui senão vai poluir demais aqui cadê aqui gente vamos fechar também aqui a calculadora agora aqui vamos salvar salvar como procurar nunca pode dar o que senão ele manda pro André já tive problemas com o senhor André sete trifásico linear esse aqui ele vai salvar aqui vamos aguardar está até travando aqui a câmera agora que eu vou colocar como senoidal e vou mandar salvar aqui agora como parte 8 salvar como procurar nunca dê um ok direto porque senão ele manda automaticamente para o OneDrive então aqui é o senoidal senoidal pronto agora vamos aqui ah temos aqui temos aqui outros arquivos abertos vamos fechar esses arquivos aqui agora vamos liberar aqui o compartilhamento do PowerPoint e vamos abrir aqui então o trifásico linear vamos aguardar vamos aguardar aí isso aqui vai carregar automaticamente ah carregou ok já estamos com 53 minutos então aqui então aqui o linear então aqui ao invés de falar que não é usado vamos colocar aqui como dizendo didático então ele não é usado mas está sendo apresentado aqui para fins didáticos todos eles aqui todos eles aqui são apresentados para fins didáticos vamos centralizar aqui pronto agora aqui nesse arquivo vamos eliminar aqui os senoidais então aqui está o epitário então o resto aqui a gente exclude excluindo deu 34 slides ok está de bom tamanho vamos fechar isso daqui salvar agora vamos para o capítulo 8 que é o trifásico senoidal aqui está agora esse binário aqui eu não sei se ele é usado então eu vou deixar aqui por precaução didático e aqui também didático ok alinhar centralizar agora vamos retirar isso aqui tudo tudo que é do linear deu 36 não sei porque deu 36 aqui ah sim que eu deixei duplicada essa parte aqui só que eu vou retirar tudo pronto agora 34 ok então vamos salvar isso aqui 55 minutos eu vou renomear os os outros aqui eu vou colocar bifásico então esse daqui é o bifásico por que ele não não atualizou para vocês aí por que será por que será por que será que ele não não atualizou então aqui já nessa parte aqui eu vou copiar aqui e colocar nos outros agora que ele demora para demora para salvar ok agora vamos para o quadrático agora que dessa vez ele atualizou aqui salvar agora sinoidal será que dessa vez ele atualiza não dessa vez ele não atualizou e deu uma travada aqui ainda por cima às vezes tem que ir na mão aqui o automático não funciona ok agora o último aqui que é o tropizoidal no próximo vídeo a gente vai lidar com a questão do PWM que tem que ser revista aqui alguns ele abre na OBS e não abre automaticamente tem que ir na mão ok salvar pronto então no próximo vídeo a gente vai ter que lidar com a questão do PWM então 58 minutos está bom já vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima até mais pessoal tchau 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 tchau